Muito bem, vem pra cá porque aqui a notícia não para, o assunto agora é a transferência, o fechamento da plantonista sul pra zona norte, que é a criação da central de flagrantes com o coronel Maurício Yunis. Seja bem-vindo, já falou sobre esse assunto. O que me chama, assim, que levanta a questão é se a colocação em um ponto só, isso vai ajudar em que a população? Outra pergunta, ah, mas estamos criando a central de flagrantes. Aí quando eu vou pra outros estados, estados do porte de Sergipe, tem mais de uma central de flagrantes, porque em Sergipe vai ser diferente, com uma só, em um local só, vai trazer benefícios pra população. Coronel, por favor, eu sou leigo, por isso que eu gosto de fazer perguntas. Ó, Ricardo, eu acho que sem dúvida alguma a Secretaria de Segurança foi infeliz nessa decisão. E o pior, o governador do estado está voltando ao que inicialmente ele teria dito para a população, que teria um acesso maior da população. E eu não tenho a menor dúvida que com essa situação, Ricardo, os números, a estatística terão seus números reduzidos significativamente, até porque... Como assim? Então vai ter um atendimento rápido, ágil pra população? Não, Ricardo, quem é que vai sair da Atalaia, da região da Aruana, do Santa Maria pra fazer um boletim de ocorrência ou pra fazer alguma outra situação logo no Santos do Moro? O pessoal tá falando de Aracaju, né, porque tem São Cristóvão, tem Barra dos Coqueiros, e outros municípios. Então, assim, nós vamos perder com isso o tempo, né, falar que vai ter agilidade, eu acho que é um grande equívoco da delegada, até porque talvez não conheça a estrutura da Polícia Militar, ou seja, as viaturas que estejam fazendo o seu policiamento preventivo vão sair da Atalaia, vão se deslocar para o Santos Dumont e ficar aguardando. Por mais que tenha agilidade, isso vai demorar no mínimo, no mínimo, duas a três horas, né, tem flagrante que dura até muito mais, seis horas, já vi flagrante com dez horas de duração, ou seja, você vai estar retirando. Uma coisa simples é manter as duas regiões, tanto a Zona Sul quanto a Zona Norte, com atendimento, ou seja, é obrigação do Estado prover para a população a facilidade para que a polícia possa atender bem e também fazer com que os flagrantes sejam realizados. Eu acho que ninguém ganha com isso, a Polícia Militar não vai estar ganhando com isso, certeza absoluta, e principalmente a população. Então, com isso, as pessoas que, na maioria das vezes, tenham um flagrante, seja um crime cometido na região do Santa Maria, você imagina, Ricardo, ter que conduzir toda a estrutura, apreensão de veículos, material, todo esse material vai ser deslocado ou do Santa Maria ou do Augusto Franco, vai ser deslocado para um bairro da Zona Norte. Nós vamos perder tempo, né, e tempo para a segurança pública é fundamental. Nós não vamos ganhar tempo nenhum, até porque nós vamos manter a mesma estrutura, ou seja, nós tínhamos dois locais que poderiam fazê-lo. Nós estamos reunindo os dois locais num ponto só. Nós não vamos ganhar tempo com isso. Pois é, Coronel. Obrigado, Coronel. A gente espera, o que eu espero, é que a delegada esteja correta, porque até então, durante esses meus anos todos de jornalista, eu vi, precisamos ampliar o número de delegacias plantonistas, não reduzir, mas eu espero estar errado. Talvez nós tenhamos uma cifra negra, tá? Vamos aguardar. A gente torce que dê certo, realmente. Coronel Maurício, nosso muito obrigado. Uma boa tarde, até quarta-feira.